No Vale do Aço, um homicídio foi registrado na manhã dessa quinta-feira. Um homem de 41 anos foi morto a tiros na Avenida Pinheiros, próxima à entrada do bairro Macuco. Isso é em Timóteo. Roberto Tomás está chegando com detalhes lá de Macuco. É lá em Timóteo. Bom dia pra você, Tomás. Oi, Nico. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, esse caso foi um caso que ninguém conseguiu dizer uma só palavra, porque ninguém viu nada. Apenas uma pessoa ouviu um disparo de arma de fogo. Mas no corpo desse homem, que foi identificado apenas como Warley, foi um tiro de um disparo apenas na cabeça. Segundo informações, ele foi encontrado às margens de uma rua que liga o Macuco ao bairro Alphaville. E uma bicicleta também estava caída com um caixote de supermercado e dentro dela havia materiais. Segundo informações, esses materiais são materiais usados para pintura. Talvez ele até iria cumprir aí um trabalho de pintura na região do Alphaville. Segundo informações também do boletim de ocorrência, esse homem é suspeito de ter participado de um homicídio no bairro Macuco no ano de 2022, em outubro. Por isso, então, pode ter sido aí uma queima de arquivo ou então a rivalidade, né, entre algumas disputas entre esse homem e uma outra pessoa, e uma outra família, Nicoméde. É, obrigado, viu, Tomás? Um abraço para a turma lá do Macuco, onde tenho muitos amigos.